Pessoal, eu recebi uma dúvida super legal aqui no canal da Daiane, perguntando assim Minha bebê tem 4 meses e está com a cabeça pontuda Acho que porque ela só dorme de lado Se eu deitar ela de barriga pra cima, será que fica redondinha? Tô muito preocupada Daiane, não fique muito preocupada A sua bebê é muito novinha ainda E ainda tem bastante tempo pra responder a qualquer medida Que a gente faça de tratamento de uma plazocefalia posicional Que é o que parece ser o caso da sua bebê Ela tem 4 meses Com 4 meses, não é o mais indicado colocar o bebê pra dormir de lado Porque não é a posição mais segura O ideal é que ela durma de barriga pra cima Então sim, se você colocar a sua bebê de barriga pra cima E aí se você, ah, mas ela tende a virar de lado Porque ela já acostumou Você bota o travesseirinho e tal Porque um bebê de 4 meses não tem tanta força Pra se mobilizar a ponto de derrubar o travesseiro E virar de lado e mudar a posição Se a sua bebê ficar com a barriguinha pra cima A tendência é que Essa cabeça que tá assim Mais achatada, mais pontuda, mais alongada Ela vai tender a ficar no formato mais arredondado É óbvio que não é imediato Você não vai botar 2, 3 dias E a cabeça da sua filha vai mudar de formato imediatamente Isso tudo é um processo Demorou 4 meses pra você perceber que a cabeça estava alterada Provavelmente vai demorar mais 4 a 6 meses Pra você notar uma diferença no formato dessa cabeça É óbvio que a gente não faz só a questão posicional do deitar Você tem que ver se ela tá ficando também sentada Apesar de lado, apoiada de lado Como é que ela tá comendo Na hora de mamar ela fica muito tempo apoiada no braço Depois você deixa ela dormir no braço Fica aquele tempo todo com a cabeça achatada Tem várias coisas que não é só a hora de dormir Você tem que ver todo dia da sua bebê Pra ver o que você pode mudar Além disso, eu sugiro que você procure um profissional especializado Faça uma fisioterapia Ou procure um osteopata Que também pode ajudar na movimentação Na mudança do formato desse crânio Pra que esse resultado aconteça de forma mais rápida E você fique um pouco mais tranquila Não precisa ficar tão preocupada Porque a sua bebê é muito novinha Eu ficaria mais preocupada Se você tivesse feito o mesmo comentário E dissesse que a sua bebê já tem 9, 10 meses Um bebê maior Que responde menos a qualquer intervenção Um bebê muito novinho, muito pequenininho Ele tende a responder bem A mudança postural, a fisioterapia, a osteopatia Tudo que a gente pode fazer clinicamente Pra melhorar o formato dessa cabeça Então procure um profissional pra se orientar Procure tratamento, procure fisioterapia Procure osteopatia E principalmente a mudança na posição Que você põe ela pra dormir Que ela amamenta Que ela fica a maior parte do dia Porque sim, isso vai fazer diferença E vai melhorar o formato da cabeça da sua bebê